Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo? Então vamos aí, eu já estou começando aí já dividir, olha, é um bolo de faixa junina, eu estou dividindo aí para fazer os retalhos do bolo, né? Assim, a imitação de retalho. Então eu estou, olha, pegando a régua e estou tentando dividir sempre meio ao meio dos cortes que eu estou fazendo, tá vendo? Eu cortei de um lado, cortei do outro, depois eu fui, cortei a metade desses cortes que eu fiz e fui fazendo a metade, sabe? Vocês estão entendendo como é que eu estou fazendo? Eu não me preocupei muito assim com o tamanho milimetricamente, eu só vou me preocupar agora, tá vendo? 3 centímetros mais 3 centímetros para ficar bem niveladinho, né? A altura, mas assim, em volta eu não me preocupei milimetricamente com o tamanho, tá? Eu fui cortando ali, tentando deixar igual, mas não me preocupei muito não, tá? Confesso para vocês. Mas eu não sei se vocês entenderam como é que eu fiz, tá? Eu cortei, usei a régua de um lado, marquei, depois marquei do outro, depois marquei nas laterais, fui marcando, marcando até ficar esses pedacinhos aí. Tô usando aí, gente, o vermelho natal, tá? Da Mix, que ele é mais fechado, então eu tô usando ele. O bico, eu vou usar o mesmo bico para todos os detalhezinhos aí. O bico que eu tô usando é o 35 da Wilton. Tô usando quatro cores, tá? Vai ser o vermelho natal, um amarelo gema. Eu gosto muito de misturar amarelo gema com amarelo damasco. O azul turquesa e a violeta, tá? São essas quatro cores que eu vou usar aí no bolo. Tá vendo? Eu tô usando agora o amarelo gema misturado com o amarelo damasco, tá? Eu gosto muito de misturar as duas cores. E vou pintangando aí, usando o mesmo bico. Tá vendo? Para eu não ter que tirar do bico, colocar outra cor, fazer embaixo primeiro. Eu já tô pintangando em cima, vocês tão vendo? Ó, e agora que eu tô começando a pintangar embaixo. Por quê? Porque eu só tenho dois bicos. Então eu comecei primeiro com o vermelho e o amarelo e agora eu tô usando o violeta e depois eu vou usar o azul turquesa, tá? Que eu só tenho dois bicos. Se eu tivesse três bicos, três não, quatro bicos, eu faria embaixo e depois faria em cima. Mas para acelerar aí o processo, para não sujar tanto, ter que depois lavar o bico, usar de novo, eu já aproveitei e fiz desse jeito, tá? Por isso que eu calculei direitinho ali, é... Três centímetros embaixo, do quadradinho embaixo, três centímetros quadradinho em cima. Aí eu já tô usando azul turquesa, tá? Ó, o vermelho, amarelo e o violeta eu usei da Mix. E esse azul turquesa é da Iceberg. E é isso, tá? Vou fazendo os detalhezinhos aí. Tá bom, gente? Se vocês estiverem gostando já do vídeo, tá? Achando o vídeo legal, interessante, tá aí procurando ideias aí para bolo de faixa junina, tá? Se estiver gostando, dá o joinha. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, tá bom? E... E ativa o sininho também, tá? Para vocês ficarem por dentro aí da... Dos nossos vídeos. É... Essa semana eu tô colocando vídeo todos os dias e espero continuar assim, tá? Postando sempre vídeo, sempre novidade para vocês. É... Se eu não conseguir todos os dias, pelo menos quase todos os dias, eu vou postar aqui. Então, sempre vai ter novidade. Então, sempre esteja aqui. Por isso que é importante vocês ativarem o sininho para vocês ficarem sempre por dentro aí das novidades. Prometo para vocês que eu vou postar pelo menos os três vídeos de faixa junina. É... Que é bom aí, que serve de inspiração aí para vocês. É muito importante nessa época, né? Ter muitas inspirações de bolo, né? De faixa junina. Então... É... Prometo colocar aí para vocês. Essa semana, se Deus quiser, vou preparar um vídeo também de faixa junina com... De glow cake, viu? De bolo com glitter, tá? Eu já tenho... Já filmei, vou editar aqui, vou preparar para mostrar para vocês. Ficou um bolo sensacional, super elogiado. Foi a sensação, assim. E tá aí o bolo prontinho com o topper. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!